Saudade dela Férias pro meu coração Levei um fora, noite passada Não vou chorar, eu quero dar risada Sem tempo pra solidão Amigo, deixa eu ligar por favor Acredita que ela pediu pra eu dizer como é que eu tô Saudade dela, será que eu ligo? Esse é pra lá, já acabou E se ouvir falar de mim Eu tô tocando o terror Eu tô tocando o terror Se me chamar, sou companheiro Qualquer balada, praia ou cruzeiro Férias pro meu coração Levei um fora, noite passada Não vou chorar, eu quero dar risada Sem tempo pra solidão Amigo, deixa eu ligar por favor Acredita que ela pediu pra eu dizer como é que eu tô Saudade dela, será que eu ligo? Esse é pra lá, já acabou E se ouvir falar de mim Saudade dela, será que eu ligo? Esse é pra lá, já acabou E se ouvir falar de mim Eu tô tocando o terror Eu tô tocando o terror Eu tô tocando o terror E se ouvir falar de mim Eu tô tocando o terror Eu tô tocando o terror Eu tô tocando o terror Eu tô tocando o terror